Vi o riacho correndo Quando o inverno chegou Vi também tudo morrendo Quando o riacho secou Foi aí que disse adeus A um pedacinho de terra Que ficou lá bem distante Do sertão do pé de serra E agora é só saudade Que me invade o coração Meu amor, minha amizade Ficou naquele sertão E agora é só saudade Que me invade o coração Meu amor, minha amizade Ficou naquele sertão Eu quisera que a saudade Fosse embora de uma vez De que fosse me deixando Cada dia e cada mês Juro por Nossa Senhora Do sertão Do sertão Nunca esqueci Mas a seca me devora Vou ficando por aqui E agora é só saudade Que me invade o coração Que me invade o coração Meu amor, minha amizade Ficou naquele sertão E aqui vai a homenagem E aqui vai a homenagem Do trio pé de serra Aos grandes compositores E cantores Jackson do pandeiro Jackson do pandeiro Bindopo Barbosa Lindu Luiz Gonzaga Ari Lobo E essa é pra você Sinto Borburema E agora é só saudade Que me invade o coração Meu amor, minha amizade Ficou naquele sertão E agora é só saudade Que me invade o coração Meu amor, minha amizade Ficou naquele sertão E agora é só saudade Que me invade o coração Meu amor, minha amizade Ficou naquele sertão E agora é só saudade Que me invade o coração Meu amor, minha amizade Ficou naquele sertão